No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os principais fundos imobiliários da minha carteira, ou seja, os principais fundos imobiliários que eu tenho para o ano de 2020. Vou te falar um pouco mais sobre eles, o porquê eu invisto neles, o porquê eles estão na minha carteira, falar bastante da minha estratégia de investimentos e, com tudo isso, eu acho que a gente vai conseguir aliar muito bem a prática do investimento em fundos imobiliários, o campo de batalha, com a teoria, que também é muito importante, como se fosse um barquinho com dois remos. Tem o lado da teoria que você tem que ter, tem que entender muito bem e tem o lado da prática também para te mostrar a vida como ela é. Com isso você vai conseguir tomar as melhores decisões para sua vida financeira, tendo muito mais clareza sobre como o processo de investimentos funciona e muito mais segurança para você seguir esse processo na sua vida. E um ponto importante ressaltar aqui é que eu sempre tenho um pé atrás quando eu mostro algum ativo específico da minha carteira, porque eu tenho medo que vocês saiam copiando sem se questionar, sem entender se é um bom investimento para a sua vida. Então, que fique muito claro que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Quem pode recomendar investimentos são os analistas e eu sou um gestor patrimonial, um gestor de recursos e até a legislação da CVM, ela não me permite fazer recomendações de investimentos, mas ela me autoriza e até me incentiva a prestar informações que sejam verdadeiras, completas e consistentes sobre os ativos geridos por mim. E eu gerencio minha própria carteira, tenho um contrato comigo mesmo. Isso sem, claro, induzir os investidores ao erro e, enfim, ter uma linguagem muito clara e concisa. Por isso faço esses tipos de vídeos para ajudar muito com a prática do mercado. E se você não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos, sou sócio fundador do Clube do Valor, que é uma gestora de investimentos, que hoje é responsável pela gestão de R$ 180.240.685,23 em patrimônios de terceiros. Sendo que, desse total, mais ou menos R$ 27 milhões estão alocados em fundos imobiliários. Então, vai muito além de algum palpite que eu esteja dando aqui e está muito ligado à prática, a como a gente faz a gestão da parte de fundos imobiliários da carteira dos nossos clientes. Então, eu sei que você deve estar muito ansioso ou muito ansiosa para o que está por vir e por isso eu peço para que você deixe o like nesse vídeo, te inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, porque isso nos ajuda muito a crescer o Clube do Valor e trazer informações assim da vida real para mais e mais pessoas. Bom, então, antes de mostrar a prática, é essencial eu pontar um pouco da teoria, tá? E a minha carteira de investimentos hoje, ela tem cerca de um terço, 33% dela, exposta em fundos imobiliários. E por que eu tenho uma exposição tão grande em fundos imobiliários na minha carteira de longo prazo? Simplesmente porque eu passei um filtro que eu chamo de quando que rola investir em fundos imobiliários e eu passei com sucesso por cada um dos pontos desse filtro. Então, antes que você, espertinho, esteja lá pensando, eu quero saber quais são os melhores fundos do Ramiro, porque eu vou copiar. Veja se você passa por esse filtro. E qual é esse filtro? Ele começa com o primeiro critério, que é não ter dívidas. Eu não tenho nenhuma dívida em meu nome. Então, todo o dinheiro que eu tenho, ele está acumulado, acumulando, comprando ativos. Eu não tenho nenhum passivo que seria uma dívida. E por que eu falo isso? Para alguns pode parecer meio óbvio não ter dívidas antes de investir. Mas não é bem assim. Eu já atendi bastante pessoas e aí eu atendi um casal que nos contratou porque eles queriam organizar, criar um planejamento financeiro para investir. E aí, depois de algumas perguntas, a gente montou o balanço patrimonial dessa família, desse casal, que tinham duas filhas pequenas. E o balanço patrimonial foi bastante chamativo. Por quê? Porque eles tinham alguns ativos, tá? Tinham imóvel em Porto Alegre, tinham imóveis em outros locais, em praias aqui do litoral, mas eles tinham uma dívida líquida de quase um milhão de reais. Ou seja, eles tinham muito mais dívidas do que patrimônio. E não era assim, as dívidas foram acumuladas à toa. Do tipo, ah, fiquei um mês, cheque especial, virou uma bola de neve. Era uma dívida atrás da outra, para uma família que tinha uma renda familiar bem alta, de cerca de 24 mil reais, que com certeza está ali entre, sei lá, um por cento, meio por cento de famílias com a maior renda do Brasil. E eles queriam investir porque eles achavam que investindo eles vão ter um retorno maior do que em todas as dívidas deles, o que era uma premissa incorreta e até muito perigosa, tá? Porque quando a gente fala de renda variável, a renda variável varia não só pra cima, varia pra cima e pra baixo. E não é certo o retorno que você vai ter num dado mês, num dado, numa dada semana, num dado ano ou numa dada década. E a dívida, a taxa de juros que você paga, é uma taxa de juros certa, tá ali, tá contratado e todos os meses vai aumentar, né, os juros em cima do montante, em especial se você não pagar as prestações mensais. Então, esse primeiro critério é muito importante. E, aliás, eu queria saber de você. Você, por acaso, é um investidor endividado? Comenta aqui abaixo, sim ou não. Segundo critério desse filtro quando rola investir em fundos imobiliários. Esse segundo critério é ter uma reserva financeira já constituída. E, sim, eu tenho a minha reserva financeira já constituída, não vou falar muito mais sobre isso agora e vou deixar na descrição também o link para um vídeo que eu falo mais sobre a tal reserva financeira ou reserva de emergência. Terceiro critério, ter objetivos financeiros com um horizonte de longo prazo. Por objetivos financeiros, eu me refiro a algum objetivo da sua vida que você queira conquistar, como, sei lá, uma viagem, conquistar a liberdade financeira, pagar a faculdade do seu filho e que o dinheiro ajuda na conquista desse objetivo. E, por longo prazo, eu falo pelo menos mais do que cinco anos e, quanto mais, melhor. Por exemplo, o meu objetivo de conquistar a liberdade financeira, ele tem mais ou menos 13 anos para frente, é um longo horizonte. E o horizonte que eu enxergo a minha carteira de investimentos crescendo é um horizonte eterno, eu enxergo ela como algo que vai além do que a minha própria vida. Então, eu tenho objetivos e horizonte de longuíssimo prazo. E, quarto critério, é entender como o mercado funciona. Eu sei que tem muita gente que pensar como, mas, Ramiro, eu entendo muito bem como o mercado funciona, fundos imobiliários pagam rendimentos mensais. Quando eu falo entender como o mercado funciona, eu me refiro algo além do que isso. Eu me refiro a, por exemplo, você entender, sim, que eles pagam rendimentos mensais, você entender que eles são voláteis, em especial a cota dos fundos imobiliários, elas variam bastante pra cima e pra baixo, é como se fosse uma ação com um pouquinho menos de volatilidade, mas, ainda assim, podendo cair 5% num mês, subir 3% no outro, cair 10% num terceiro. Até como um exemplo, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, já caiu mais de 20% do ponto máximo ao mínimo e já ficou quatro anos, quatro anos, de 2012 a 2016, no zero a zero. Então, entender como o mercado funciona passa por compreender, sim, a volatilidade das cotas dos fundos imobiliários. Beleza? Dito isso, agora sim, vamos passar para a parte 2, para a parte da prática, em que eu vou te mostrar as maiores exposições que eu tenho atualmente em fundos imobiliários, reforçando que, se você copiar esta carteira, você não vai dormir tranquilo com seus investimentos. E um adendo muito importante aqui, para que você não fique triste, que você entenda a minha estratégia. As maiores posições que eu tenho, elas não foram construídas com base em uma convicção particular em um fundo ou outro que tem uma posição maior. Por quê? Porque eu sigo uma estratégia de dividir a quantidade de fundos imobiliários na minha carteira em pesos iguais, em pesos em tese iguais. E aí, alguns fundos variam um pouquinho mais para cima, outros um pouquinho mais para baixo e alguns se tornam naturalmente as maiores posições momentâneas. Mas, como você já vai ver agora na tela que está agora na carteira, esses fundos, eles têm uma participação no total da minha carteira bem similar. Então, está aí já na tela o meu principal fundo imobiliário, meu principal peso em fundos imobiliários, que é um fundo de código BCFF11, que é o BTG, Fundo de Fundos Imobiliários, que eu adquiri na média, tá? O custo ponderado de aquisição foi R$ 89,00 e no dia que eu gravo, no momento que eu gravo esse vídeo, ele está cotado a R$ 98,50. E olha só que interessante, tá? Quando eu falo que a gestão tem que ter cuidado, tem uma boa diversificação, eu me refiro ao fato de que esse fundo, ele corresponde a mais ou menos 1,93% de toda a minha carteira. Olha só, a minha maior exposição em fundo imobiliário não chega a ser 2% da minha carteira de investimentos como um todo. E ela é mais ou menos 6% do total que eu tenho em fundos imobiliários. Vamos conhecer melhor o BTG Fundo de Fundos? Então, eu te convido a conhecer aqui o site Funds Explorer, que tem muitas informações sobre todos os fundos imobiliários. A começar aqui pelo último rendimento que esse fundo distribuiu, depois a divisão do rendimento pelo valor atual da cota, o patrimônio líquido do fundo, uma breve descrição de como esse fundo opera, qual a política de investimentos dele, etc e tal. E depois, dados históricos bem interessantes, como por exemplo, a evolução da cotação. Isso mostra muito bem o ponto de que os fundos são bastante voláteis. Pode ver aqui que esse fundo estava cotado R$ 98,00 ali em agosto do ano passado, em poucos dias caiu para R$ 92,00, ou seja, quase 10%. Depois subiu um pouco, ficou de lado, subiu bastante, caiu bastante. Enfim, eles variam bastante. E também, mais para baixo do Funds Explorer, dá para ver o histórico de distribuição de dividendos por cota. Então, tem muitas informações interessantes aqui no Funds Explorer, nesta que é a minha maior posição em fundos imobiliários. É um fundo que é um fundo de fundo, então, dentro da carteira dele tem vários outros fundos. Vamos então para a segunda posição aqui, que é o fundo imobiliário Campus Faria Lima, de código FCFL11. É um fundo da subcategoria Universidades, uma vez que esse fundo detém participação numa universidade, que é no INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa do bairro Vila Olímpia, mais ali perto da Faria Lima. Esse é um fundo em que meu preço médio de compra é um pouco menor, porque eu tenho ele desde o ano de 2013 ou 2014, se eu não me engano. Eu aumentei bastante a disposição conforme foi aumentando meus aportes e ao preço atual ele já se valorizou, desde que eu comprei, 35% e ele representa 1,78% do meu patrimônio. Abrindo aqui a página desse campus, no Funds, desse fundo no Funds Explorer, tem várias informações bem interessantes da evolução do valor patrimonial desse fundo, da evolução do Dividend Yield, que é aquela divisão do dividendo por cota, dividido pelo valor da cota, do valor distribuído mensalmente por cota, enfim, tem muita informação útil para você pesquisar depois por conta própria, entender melhor o que que é este fundo. É a minha segunda maior posição com 1,78% da carteira. E a minha terceira maior posição em fundos imobiliários é o fundo Kine, a renda imobiliária, que é um fundo de recebíveis imobiliários. É um fundo imobiliário que tem dentro da composição deles uma série de papéis de renda fixa ligados ao setor imobiliários, como CRIs, por exemplo. O KNCR11, eu tenho ele, é um custo de aquisição na faixa de R$105,00, ele está cotado no dia que eu gravo esse vídeo a R$103,00, ou seja, deu uma pequena desvalorização e ele representa apenas 1,76% do meu patrimônio. Então, a lógica aqui da minha alocação é ter 20 diferentes fundos imobiliários e cada fundo imobiliário tem mais ou menos 5% de peso dentro desta classe de ativos e fundos imobiliários serem 33% da minha carteira, por isso que as minhas três maiores exposições em fundos imobiliários, somadas, não passam de 5,5% da minha carteira. Você pode também conhecer melhor o fundo Kine, a renda imobiliária no Funds Explorer, só basta procurar lá o ticker desse fundo por lá. E aí você até pode pensar, mas Ramiro, são muitos fundos e quem diversifica muito pulveriza e não ganha tanto dinheiro, seria melhor concentrar neles, não é? E minha opinião é que não. A diversificação é o único almoço grátis do mercado e a única forma de você mitigar o risco não sistemático, que é o risco de um fundo específico, de um setor específico de fundos imobiliários, vira ruína ou ter um problema muito grave com isso. Quer ver um exemplo, um rápido exemplo aqui? Então, deixa eu te apresentar um fundo que é o fundo Torre Almirante, de código ALMI11, que é um fundo imobiliário monoativo, que só tem um ativo, a Torre Almirante, que é um escritório comercial no Rio de Janeiro, muito bonito, por sinal, né? Com filtrões e tal, triple A, assim. Não sei se é triple A, na real, mas alto padrão. E, além de ser monoativo, ele era monoinquilino, ou seja, o único inquilino dele até o ano de 2015 era Petrobras, que tinha ocupado todos os 34 andares desse fundo. E aí, em 2015, que era quando o contrato vencia, Petrobras estava no auge de uma crise muito grande, causada pela investigação da Lava Jato, que descobriu um monte de falcatrua dentro da empresa, descobriu um monte de esquemão, e ela optou por não renovar o aluguel. E aí, te liga no gráfico que está na tela agora. Olha aí, está até uma seta. O que aconteceu com esse fundo quando veio a notícia de que a Petrobras não iria renovar? Ele caiu e caiu quase 50% em pouquíssimos dias. E aí, você pode ver o retorno total do fundo, né? Que é com a reinvestimento dos dividendos e também o retorno sem o reinvestimento de dividendos. E de lá para cá, ele conseguiu novos ocupantes e tal, mas é um prédio de 34 andares. Não é assim para acabar com a vacância, né? Com o espaço em branco dele. Então, fica muito reforço para que, caso você passe no filtro que eu mostrei no início desse vídeo, e vá investir em fundos imobiliários, você diversifique bem a sua carteira. Porque se isso acontece aqui com um dos meus fundos, que não são 2% da minha carteira, a minha carteira inteira de investimentos caiu 1% por causa disso, por causa de uma crise em um fundo específico. Agora, se eu tivesse 3 fundos imobiliários na minha carteira e acontecesse isso com um deles, quer dizer que 10% da minha carteira ia cair metade. Então, minha carteira ia cair 5% só por causa disso. E a diversificação reduz e quase elimina esse tipo de risco. Beleza? E um recado bem legal aqui. Se você gosta de fundos imobiliários, gosta da ideia de investir em fundos imobiliários, ter uma renda passiva mensal, previsível, caindo todos os meses na sua conta, e aprender como investir para diversificar melhor a sua carteira, para reduzir os riscos, então te liga que no dia 16, sim, já agora no dia 16, talvez você esteja assistindo esse vídeo no futuro, e o dia 16 de março já tenha passado, eu vou lançar um curso de fundos imobiliários. Primeiro curso do Clube do Valor sobre fundos de investimentos imobiliários. Vou deixar o link para a pré-inscrição aqui em cima e também nos comentários na descrição. E se a tela final estiver rolando, vou deixar aqui. E obrigado aí pela atenção, compartilha o vídeo e aquelas coisas de sempre. Um grande abraço e até a próxima.